Oi, oi, oi! Muito bem, galera! Bem-vindos ao nosso vídeo de sexta-feira de Oi SA. Pergunto pra vocês, será que tem um frio maior que o frio de São Paulo? Põe aí nos comentários como que tá a sua cidade, hein? Aqui tá gele da coisa. Vamos falar de Oi SA, meus amigos, e principalmente compartilhar com vocês, nesse dia, análise técnica e gráfica de Oi BR3 e também Oi BR4? Será que vale a pena investir em Oi BR3 ou mesmo em Oi BR4? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, saiba que toda semana tem vídeo novo por aqui, a pegada aqui no canal Milhão é Swing Trade, investimentos de curto prazo, e a gente adora as ações de Oi SA, Oi BR3, Oi BR4, por que será, hein? Porque são ações de elevadíssima liquidez e isso nos interessa muito, e aliás, tem coisa que nos interessa muito mais que é saber a hora certa de comprar Oi BR3 e Oi BR4, hein? Oi BR3 acabou fechando o pregão a pouco a R$0,67, tá? A queda na semana foi de 2,9%, apenas R$0,02, mas é uma ação que tá abaixo de R$1. A gente segue aqui aguardando o grupamento das ações, por enquanto não tem indícios que isso vai acontecer, então quando varia apenas R$0,02 nós sofremos o impacto de praticamente 3% de variação no preço. E Oi BR4 acabou fechando o pregão a R$1,24, com uma queda mais intensa na semana, 6,2%, hein? O que será de Oi BR3 e Oi BR4 de acordo com os seus conhecimentos, hein? Põe aí nos comentários e a gente vai então direto e reto pra uma análise técnica de Oi BR3 e na sequência outra análise técnica de Oi BR4. Será que dá pra comprar essas ações? Porque tá barato, galera? Muito bem, muito bem-vindos meus amigos, dia 20 de maio de 2022. E aí, hein? Oi BR3 e Oi BR4? Oi BR3 ou Oi BR4, hein? Fique conosco, a gente vai emitir a nossa opinião frente à análise técnica das ações de Oi SA, como fazemos aí toda semana, toda sexta-feira, dia de Oi SA aqui no canal Milhão. A gente vai começar no dia de hoje olhando um pouco o Ibov, tá o Ibovespa, tá valorizando hoje 1,4% a 108.470 pontos. E aí a gente tá aproveitando pra dar uma olhada num fato bem pertinente pra gente que curte investir em Bolsa de Valores, hein? Como será que tá a movimentação, a participação dos players de mercado atualmente na Bolsa de Valores, hein? Será que você já parou pra pensar quem tá vendendo e quem tá comprando atualmente na Bolsa de Valores brasileira? Eu tenho aqui uma informação que eu peguei do próprio site da B3, tá? E aí nesse quadro eu tenho os players de mercado e suas atuações, tanto em volume financeiro quanto em porcentagem. Vale a pena, sim, a gente passar por isso aqui, principalmente na porcentagem, né? Pra gente ver quem que tá atuando na ponta comprada na Bolsa brasileira atualmente e quem que tá atuando na ponta vendida na Bolsa brasileira, tá? E aí essa tabela divide os investidores em três grandes grupos. Na verdade são os investidores brasileiros individuais, né? Nesse grupo aqui também é contemplado os clubes de investimento, os institucionais, né? Que são os fundos de investimento e o investidor estrangeiro, né? Que mandam praticamente aí 98% da Bolsa de Valores brasileira, até 99%, aliás, né? 99% exatamente. E aí a gente percebe o seguinte, né? Que os investidores brasileiros individuais e os institucionais brasileiros estão respectivamente trabalhando em compra com 7,4% e 12,8% e operando em ponta vendida em 7,01% e 11,9%. Então por esse quadro fica claro que quem tá operando atualmente na ponta comprada são os investidores individuais, 7,4% na ponta comprada contra 7,01% na ponta vendida, os institucionais também atuando em ponta compradora 12,8% contra 11,9% e o investidor estrangeiro nesse momento aqui da Bolsa de Valores, né? Essa aqui é uma apuração que vai do dia 5 de maio até o dia 18 de maio, há dois dias atrás, então ela é acumulativa no mês. Quando virar o mês de maio pra junho, a Bolsa de Valores zera essa contagem novamente, tá? Mas o fato é que o investidor estrangeiro está vendendo suas ações pra nós investidores brasileiros, hein? Ponta comprada 27,6% contra a ponta vendida 29,2% e chamando a sua atenção que o investidor estrangeiro tenha maior representatividade nas negociações da Bolsa de Valores brasileira, né? Aliás, supera inclusive a soma dos outros dois grupos brasileiros, né? A gente vai agora pra análise técnica de Oi BR3 primeiramente, né? Tentando responder aquela perguntinha básica, né? Será que é hora de comprar Oi BR3 ou mesmo Oi BR4? Será que vale a pena comprar as ações da Oi porque elas estão baratas? Bom, galera, o Canal Milhão, pra quem não tá acostumado com ele, nós trabalhamos com análise técnica e análise gráfica, né? E nós investimos no Swing Trade, então pra gente um bom investimento, um investimento que cabe no nosso perfil, é aquele que vai de dois dias até 30 dias, estamos falando de investimentos de Swing Trade curto, tá? Na eventualidade de uma ação estar muito bem na parada, a gente vai pro Swing Trade médio, é aquele que dura de 31 dias até um ano, tá? E se a coisa for muito boa mesmo, a gente vai pro Position daí, né? Aí são investimentos de mais de um ano até adeternamente daí, né? E aqui de cara a gente percebe que as ações Oi BR3 estão num canal terciário de baixa, né? Inclusive na quarta-feira rompeu mínima relevante que era 68 centavos e tá em 67 centavos, né? Então eu tenho uma resposta pra você que tá ávido por investir em Oi BR3, hein? Bom, galera, na minha opinião, graficamente falando, não tem qualquer sombra de sinal de entrada, tá? Mesmo você argumentando que tá barato, que é uma ação em conta, o barato pode sair muito mais barato, tá? Imagina se você investe aí comprando bastante ações de OISA nesse momento aqui, por 67 centavos, por exemplo, e daqui um mês ela tá valendo 30 centavos. Você vai ficar frustrado, não vai? Então assim, comprar uma ação porque ela está barata foge de todas as premissas da análise técnica, da escola técnica, que aliás não menciona nada disso, né? Que você tem que de fato comprar uma ação porque ela está barata, né? A gente fala assim que nós temos que comprar ação, nos posicionarmos quando a ação está num momento de inversão de preço, no sentido de valorização, que não é o caso aqui, né? Ou mesmo que está em tendência de alta, né? Aqui essa faca tá caindo, não é? Quando a faca tá caindo da mesa, o que você faz? Você põe a tua mão, a palma da tua mão estendida pra pegar a faca? Ou você espera ela cair no chão pra você pegá-la com segurança? Você espera cair no chão, não é? Bolsa de valores é a mesma coisa, tá? Se a faca tá caindo, como que você vai adivinhar fundo de preço de ação? Não tem como, não é? Então aqui é viés terciário de baixa, tá? Expectativa aqui, se continuar caindo, respeitando a RTB, é a replicação da amplitude deste movimento lateralizado aqui, conhecido como retângulo, figura de continuidade de tendência de baixa, né? Caiu, lateralizou e agora cai de novo. Alvo técnico pra mim é R$0,61, tá? Até que me provem o contrário, né? E lá pra cima, hein? Lá pra cima a gente tem alguns alvos técnicos, tá? Temos a linha verde R$0,81, temos R$0,88, R$0,92, R$0,98, R$1,04, R$1,08 e R$1,13. A gente tá fazendo um mantra aqui pra que a gente decore esses números e fique sempre vivos na nossa cabeça, nós que investimos no curto prazo, tá? Mais um detalhe pra vocês, é um detalhe importante aqui. Quando entrar em OIBR3? Você parou pra se perguntar quando entrar em OIBR3? Bom, aí graficamente falando é, quando tiver um pivô de rompimento da LTB, tá? Um candle grandão, tá? Convincente que leve os indicadores pra cima, tá? Ou mesmo numa posição mais conservadora, pensar em entrar acima de R$0,71. Porque daí de R$0,71 até R$0,85 vai correr solto, na minha opinião, porque não tem resistência entre esses dois valores de preço, tá? Dá uma olhadinha agora aqui nos indicadores técnicos, né? Tá complicado, galera. IFR recentemente mandou um sinal de compra e a ação veio pra baixo, não é? E agora ele tá tentando mandar um outro sinal de compra, é o segundo. Bom, aí vai da combinação da análise gráfica e técnica e da combinação de indicadores, né? Como que a gente vai entrar agora pelo IFR, pelo sinal do IFR em OIBR3? Sendo que esse cara aqui, o estocástico, tá na porção de sobrevenda, não manda sinal. Então, de acordo com as premissas do Charles Dow, né? O pai da análise técnica, ele dizia o seguinte, né? Quando a gente for entrar numa ação, presta atenção que eu vou falar agora que é importante, hein? Quando formos entrar numa ação, a gente tem que observar pelo menos dois sinais. Sejam eles dois sinais gráficos, dado por padrão de reversão de tendência, rompimento de LTA, LTB, resistência ou suporte. Ou um sinal gráfico e um sinal técnico, ou pelo menos dois sinais técnicos. Tem um monte de indicador por aí, tá? Nós usamos aqui no canal Milhão os indicadores que nos convêm, né? Que nós validamos nesses últimos 13 anos operando em swing trade com eles. Inclusive com esse setup aqui de 14 períodos nos dois, tá? E aqui a gente não vê, né? Nem o sinal gráfico e nem o sinal do estocástico, né? Que é um indicador que a gente respeita muito, né? E do lado desse cara aqui que é o OBV, o OBV tá indo ladeira abaixo. Então não tem como pensar em se posicionar em o IBR3 pelo menos segunda-feira, tá? A gente tem que se acostumar a ficar ligado nas notícias sobre o ISA, nas movimentações de fatos relevantes da empresa e também nas premissas fundamentalistas ou mesmo as técnicas que eu tô apresentando pra vocês aqui, tá? Então o OBV mergulhado abaixo do zero, na porção negativa, não nos coloca com vontade de investir em o IBR3 não nesse momento, não é? Quem é esperto fala o seguinte, bom, quanto que fechou o preço de o IBR3 hoje? R$0,67. E se daqui duas semanas estiver valendo R$0,45, eu tiver sinal técnico e sinal gráfico? Eu pego um trade de curto prazo daí. Ah, mas vai começar a valorizar muito. Melhor ainda, você se posicionou em R$0,45. Não agora se posicionar com o OBV despencando o preço, respeitando uma LTB e sem sinal de entrada de indicador relevante, sendo que o IFR que mandou sinal novamente, a gente tem que lembrar pela histórico da análise aqui, que recentemente, né? Na semana retrasada ele também havia mandado sinal de entrada e pipocou, veio pra baixo, não é? Tá apontando pressão vendedora no papel, né? Dá uma olhadinha rapidamente em o IBR4 agora, mesma história, tá? Só que isso aqui tá um pouco melhor, por quê? Ele tá testando aqui uma mínima histórica, né? Um suporte histórico na casa de R$1,22, tá se segurando, né? Hoje, vejam só, fechou em R$1,23, um centavo acima, né? Só que também fez mínima no dia de ontem, exatamente em R$1,22, tá? Deixa ele se segurar aqui na linha vermelha, tá? Não pode perder a linha vermelha, não é? Mas no canal terciário é um canal de baixa, respeita a LTB, então, na minha opinião, galera, tanto o IBR3 quanto o IBR4, definitivamente, não é hora de comprar essas ações, porque o barato pode sair muito mais barato, presta atenção com comentários que você ouve por aí, as ações da OISA tão baratas, tal, cuidado, hein? O barato pode sair muito mais barato, e aí você vai lembrar do canal Milhão, hein? E aí, quando for entrar também, outra dica, né? Põe stop loss, hein? Não brinca com a Bolsa de Valores brasileira, não. Não brinca, principalmente em 2022, ano de elevada volatilidade. Dá uma olhadinha aqui em o IBR4, então, a parte técnica, tá? Bom, OBV apontado pra baixo, né? Renovando mínima aqui, complicada a situação. Lado do estocástico, inventou uma moda aqui, né? De mandar um sinal de compra, mas mandou aqui, ó, um sinal ruim de compra, atrasado, na minha opinião, né? Veja que ele mandou sinal de compra no último candle positivo. Depois, o que aconteceu, hein? Montou aqui o engolfo de baixa, confirmado, e aí desceu três pregões consecutivos, né? E aqui, do lado do IFR, tá fazendo topos descendentes, pressão vendedora. Galera, em resumo, então, me desculpem, tá? Vocês que gostam de OISA, eu também gosto, eu tenho position nela, tá? Mas eu adoro comprar as ações de OISA, aproveitando quando vale a pena comprar OIBR3 e OIBR4 no curto prazo, porque são ações de elevadíssima liquidez, e quem acompanha o canal Milhão sabe que nós fizemos trades maravilhosos nesses últimos três anos, compartilhamos um monte de vídeo ganhando grana com OIBR3 no curto prazo, tá? Mas agora não tem como indicar uma compra, e olha que a gente tem certificação junto à PIMEC, podemos emitir a nossa opinião frente à CVM, né? Temos autorização pra isso, mas não tem como comprar OIBR3 nem OIBR4. Você concorda comigo ou discorda? Põe aí nos comentários, então, vamos transformar o canal Milhão, os comentários do canal Milhão, num fórum de discussão, aguardando dias melhores pra OISA. Muito obrigado pela confiança de vocês, pela presença de vocês aqui no canal Milhão, se ficaram até agora e curtiram a linguagem do canal Milhão, saiba que todo dia tem vídeo novo por aqui, sábado e domingo tem três vídeos por dia, fique conosco, abraço, boa sorte, tchau!